A Comissão de Direitos Humanos, no dia de hoje, foi transformada em uma sessão de homenagem ao senador Luiz Henrique e ao deputado Mendes Ribeiro, ambos falecidos nesse dia das mãos. Eu diria que o Brasil chora a perda de dois grandes líderes, Mendes Ribeiro, que foi vereador, foi deputado, foi ministro, e o senador Luiz Henrique. O senador Luiz Henrique, que eu conheci também na Constituinte, quanto mais eu conhecia, mais eu respeitava. Aqui no Parlamento, companheiro de todas as horas, um estadista, um homem do velho MDB de raiz, progressista, e um estadista, que dialogava com todos na busca da solução dos grandes problemas do país, mas sem deixar de olhar para as questões conselhadas menores, mas também importantes. Por isso nós estávamos juntos na Comissão do Trabalho, lá na Assembleia Nacional Constituinte. Entre tantas obras de Luiz Henrique, pelo seu Estado e pelo seu país, eu me lembro da renegociação da dívida dos Estados, tão importante para os Estados do Sul e para os Estados também do Norte e Nordeste. Ele foi fundamental como relator, articulador, negociador, e as gerações futuras vão de lembrar sempre desse homem, como alguém que olhava para a frente, fazendo bem sem se preocupar a quem.